Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Geralmente, a mãe descobre que ela está gestante ou com o HCG, que é o teste de laboratório, o exame de laboratório, ou o teste rápido que ela pode realizar no posto mesmo. Ela nos procura o seu posto de origem e, nesse posto, a gente já agenda a primeira consulta de pré-natal dessa mãe. Depois da consulta de pré-natal, já agenda-se no mesmo dia os testes rápidos e o preventivo de câncer. Então, ela já fica com as primeiras etapas dos exames que ela precisa para o pré-natal já prontos. A gente tem o nosso médico obstetra, que atende em todos os postos. Então, ela atende o posto do Arroio Teixeira, atende na Bóris, atende no Centro e atende no Wolf. Só obstetrícia, só gestantes. Então, essas gestantes todas são atendidas pelo SUS. Existe um grupo onde a gente acolhe essa gestante, que é realizado com a estratégia de saúde da família, juntamente com o PIN Criança Feliz. Como que funciona? Vou te dar o exemplo aqui do posto Arroio Teixeira. O Arroio Teixeira, a gente faz a consulta da nossa gestante toda a sexta-feira à tarde. Então, nesta data, sempre na sexta-feira, a gente tem esse grupo de gestante, onde as visitadoras do PIN e, juntamente com a enfermeira, coordenam o grupo. Nesse grupo, existe um cronograma, tá? Que foi feito, e este cronograma, ele é anual. Então, a gente aborda vários assuntos, a amamentação, cuidados com a higiene, cuidados com o recém-nascido. E, uma vez por mês, se confecciona nesse grupo, então, para as gestantes. São confeccionados lembrancinhas, são confeccionados móveis para o bebê, são confeccionados porta-fraudas. Esse é o nosso grupo. Esse suporte psicológico é feito com a consulta de enfermagem ou com a consulta com o médico. E a gente procura também, tem um assunto que é abordado, que é se modificações psicológicas que acontecem durante a gestação é abordado dentro do grupo de gestantes também. E esse grupo de gestantes funciona padronizado em todos os postos, tanto no Arroio, quanto na Bóris, quanto no Volfo, quanto no Centro. Todos realizam o mesmo trabalho, só que em dias diferentes, que são os dias que a obstetra atende. A gente geralmente atende a gestante que tem um pré-natal normal. Eu digo para ti que não seja um pré-natal de risco. Ou sendo de risco, sempre o primeiro atendimento dela vai ser via posto de saúde. Se esse pré-natal for um pré-natal de risco, o obstetra sempre encaminha ela para uma referência, Porto Alegre. E aí essa gestante dá continuidade no pré-natal em Porto Alegre. A pessoa com dependência química também é acolhida. Essa pessoa, gente, na realidade, a gente tem que fazer uma busca ativa. Porque tu sabe que o dependente químico não nos procura. E principalmente imagina para conseguir trazer para fazer um pré-natal. Então a gente busca esse paciente por uma busca ativa, através do agente de saúde, assistente social. Traz ele para a primeira consulta com o nosso obstetra. Depois dessa primeira consulta com o nosso obstetra, ele é encaminhado para o serviço social. E vinculado para atendimento e tratamento da dependência química. Onde o Estado disponibiliza de uma vaga para ele. A gente teve agora dois casos de dependência química e gestação em TAPS. São bem complicados. As pacientes todas foram internadas para tratar dependência química. E ficaram internadas até o final da gestação. Onde puderam ter um parto humanizado, nesse local onde estava. E foram encaminhadas para a referência do local onde elas estavam internadas para ter esse bebê. A gente tem um índice bastante elevado de gravidez na adolescência em TAPS. Então o que a gente procura fazer com essa adolescência? A gente procura incluir ela no primeiro infância melhor, que é o PIN. Onde ela possa ser acompanhada toda semana com a visitadora do PIN. Onde vai tratar esses aspectos delas. Psicológico, essa mudança fisiológica. E acompanhar a família uma vez por semana. Então nos mantém nós, como coordenadoras do posto, orientadas sobre o que está acontecendo com essa adolescente. E também encaminhando ela para que ela sempre procure fazer um pré-natal em dia. Que é o que a gente espera. Então para aquelas mamães que estão começando, que são mães de primeira viagem. Pode vir procurar o posto. Então sem problema nenhum que vai ter todo esse atendimento. Com certeza pode nos procurar sim. A gente acolhe. Se caso, desconfia também que está grávida. Pode nos procurar. A gente solicita os exames. Solicita o teste rápido. Se positivo os exames. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Já é agendado os testes rápidos. Já é agendado o preventivo de câncer. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Já é agendada a primeira consulta com o obstetra nosso. Legenda Adriana Zanotto